Vamos aqui... Ligamos? É... Não posso Nem acredito que saí Nem acredito que estou aqui Com você, da Itália É, nem eu Eu acho que não é difícil Se as circunstâncias não fossem tão tensas É, pois é Bom, a pista ficaria mais agradável assim Ah Não, essa parte é muito legal Não, é tipo A terceira Tive um de outro trabalho Com o Sullivan Então, é? Ok Ok, ok, cara Oxe E parou Não tem como subir naquela bode Lógico? É... Lógico não A corda bugada Olha isso Tô olhando E não pula aí Quã? Tem que parar Você tem que parar? Eu não, eu pulo depois Eu jogo Tá vendo? É só saber mexer o pulso Posso dar uma olhada? Viu? É, nada mal Por uma segunda vez Vamo lá Vamo lá Viu como é que é? Ah, que ninja Sua vez Eu não sei Eu não sei se ela tem que descer Ou se ela tem que subir Descer Ok, pra onde agora? Põe Pô? Vamos trocar de lugar. Pode subir no meu ombro. Tô segurando. Ok. Vamos lá. De primeira. Tá bom. Para de se exibir. Ok. Vamos lá, Nathan. Acho que dá pra descer e depois subir por aqui. Venha atrás de você. Ok. Nem balança. O pai não é indo igual a The Flash. Ai, meu Deus. Vai esperar o atalê. Ele não vai sair dali, não? Ah, vou pular na traseira dele. Não é nada. A blusa tá cheia de guardando. O quê? Ele não vai sair dali. Por quê? Ele não vai sair dali. Por quê? Ele não vai sair dali. Por quê? Uma blusa. Passar um perfume, viu? A gente nem vai precisar de uma arma. É o meu? Bora se põe. Pode ser. Tá vendo? Nóis. É, põe. É, gostoso. Tipo o quê? O cheiro de limão fresco. Andar de moto. São as pequenas coisas que importam. São as pequenas coisas que não tem. São as pequenas coisas que não tem. acho que prendeu vai vendo aí o de prima cadê o Zé? tipo pular é o pior, qualquer jogo que tem que pular já era é preciso de alcance, caralho eu acabei de descer e sou viado não rolou, a Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou que pena, mas eu tenho uns desenhos, quando a gente voltar eu te mostro quero ver eu também vou, eu fiquei pensando aqui nessa parte eu não faço nada ele não faz nada, ele está conversando vamos ver se eu não sei o que eu não sei não sei o que eu não sei ok, escala super de boa vamos chozar Que chato se você errasse agora Seria mesmo Mas eu nunca erro Valeu Nathan Nathan O que foi? Ó, é Ok Tudo bem? Sim Tô bonito? Tá parecendo um galã de cinema Vamos lá É Quê? Tá indo de ver só Tá indo de ver só Tá indo de ver só Deixa eu desligar Minha nossa Minha nossa Quinze anos É Volte ver vivo, Sam Vamos manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim Por falar nisso O que? O que foi? Vem cá Vou mostrar uma coisa Dá uma olhada É a cruz do Avery Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem Mudaram a ordem dos lotes Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer Tá, e quanto tempo pra começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo Deve ter um jeito de pegar essa cruz Levando em conta o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui Ok, ok, só precisamos desviar a atenção Como? Tipo Tipo, sei lá Mas deve ter um jeito Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão Se você precisa fazer uma merda É só esperar a luz apagar É Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação A elétrica Fica bem aqui Só temos que subir ali e cortar a energia E pegar a cruz no escuro Tem um gerador de emergência É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado Escusate, senhora Antipaste? Oi, tô bem E aí? Tudo bem? Tchau Concentra no plano Um garçom não seria notado Pode funcionar É Vai funcionar Certo Tá, eu vou pra sala do disjuntor cortar a energia E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer Entendido Certo Viu, a gente ainda tem chance Partiu? Partiu Beleza Me segue Vamos pela derga Vou te contar, Victor Você tá muito bem com a sua idade Valeu? É que eu virei vegetar Sério Como a luz Claro que não É que eu virei vegetar A derga fica por aqui Vamos Isso aqui é um lugar chique Mas claro que toca com essa droga de tecno-europeu Me dispiace Chegamos? Certo Vamos nessa Droga, tá trancada Merda Ela tava aberta E agora? Dá pra roubar? Não, é eletrônica Tem que achar outro jeito de entrar Viram aquilo? Cartão atrás, moça esquerda É Deixa comigo Ou, 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 ou Querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando Acho que consigo bater uma carteira Beleza Ah, perfeito É, dá pra ver Ele duvidou de mim É um prazer É um prazer, meus profissionais trabalhando Ok Certo Vamos tentar de novo Vamos precisar disso Ótimo Boa sorte A gente se fala Mais alto Oi, Victor Olá, Nadine Que bom ver você de novo Dessa vez eu tom passo à sua frente Bom, sorte que não é uma arma de verdade Mal reconheci você sem uniforme É Sabe como é De vez em quando o trabalho faz a gente Sem boneca Aliás, você ficou lindo Nada mal você também Me sinto tão deslocada aqui Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês Mesmo que seja um americano Por essa você pode culpar os meus pais Eu tava indo pro bar Você quer alguma coisa? Sim, whisky Congela Eu já volto Leite Certo Tá tudo pronto, Sally Vê se não se mete em confusão Vou tentar Tá pronto? É Vamos nessa Preciso achar onde estão os garçons O pessoal do buffet Tenta atrair um pra fora da cozinha Então vamos achar a cozinha Cara, aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalhão Droga Já tem um garçom lá dentro Só um monte de bandido armado Que porra é essa? Esse portão não tava na planta Um prato ou um batalhão? Trancado, é claro Ok Plano B O que você tá achando, Bane? Eu falei É trancado Sempre bom confirmar Tá legal, tá? Certo É isso aí Dá pra ver umas saídas de ar ali Leite Vem ver isso aqui Vamos lá E se faça a luz A parte elétrica é ruim aqui Será que eu trouxe a lâmpada? Tá, isso serve Acho que é sempre uma boa Trazer um fumante com a gente A menos que precise correr Nossa, o garante Bom que o sonho tá dirigindo Ó, tem um Um fone aqui do Esse cara lá Que negócio de Ony Que chama de volta ao jogo Um deles também Último Samurai Massa demais Se você for jogar de Samurai É bom ver É parecido Você não tá preocupado com o Victor Conversando com a Nadine? Algumas coisas bem horríveis Sobre a Gantel Esquenta com o Sam O cara é mais malandro Do que a gente É por aqui Nossa velhinha dele não tá iluminando não Tá bom? Não consigo Não precisa me ajudar nem nada Estou segurando a esquerda Estou segurando a esquerda Estou segurando a esquerda Tá certo? Subindo Beleza então É, o Duto é menor do que parecia É bem mais igual Droga Garçom O que não falta por aqui Isso é um gato ali Droga Ok Isso é do de um Rick Não, mas esse é o John Rick É o filme John Rick É o 1 Eu acho Não sei né Se é o 1 Se tiver um cachorro Não Se é o 2 Eu acho Não, mas nós vi o 3 e o 4 Tá em inglês Eu vou escutar em inglês Meu Netflix Meu que susto mano O jogo desse jogo tá muito bugado O áudio Deixa eu ver aqui Dá para dar uma Que alguém seguiu aí Muito tempo Stralou viu Tem nada que eu possa fazer Olá, olá, Caltos É manito Na live Sully, saímos da adega Estamos indo para a sala de energia Como é que tá? Sully, você tá aí? Ah, o sinal deve ser muito ruim por aqui Tomara que ele esteja bem Bingo, achei a cozinha Ah, mas é claro Tá trancada Vinícius Jr Como assim? Conseguiu? Agora fica espindo Ah, não Vamos lá Tá, tá no início aqui, né Fazer ele e a DLC Do you understand me? Do you understand me? Ok, é tipo andar de bicicleta Há centenas de metros no ar Ah, ó, é tipo andar de bicicleta Uh, no início aqui é o chamado de bicicleta Um, dois, um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um, dois, um Um, dois, um, três, dois, um Um, dois, três, dois, três, dois, dois, um E o inglês? Como é que tá? Belingue A Belingue, garoto Eu achei Sua porta é brasileira, entendeu? Ele é brasileira Você falou que é da França Da França do Caralho Sim, eu sou do Brasil Meu inglês é muito, muito bom Eu lio É muito... Oh meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Espera aí Eu nem sei de onde eu vim mais Agora foi Meu boneco também Não tá correndo não Tá rachando Eu nem vendo esse vagabundo é brasileiro Agora você sabe Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que conseguiu escapar Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, e o cavalo? Ah, por sorte Tinha bastante cenoura a bordo Não, eu vou Meu som do meu game Apsis Boogie E quando eu vou conhecer aquele seu parceiro Drake? Não, ele foi esse parceiro Não, faz um tempo que trabalho sozinho Drake já era Ah, tipo Ele falou que essa mulher não é uma boa garota Não é mesmo não Cali, não é um spoiler Cali, não é um spoiler Mano, não é um spoiler Victor Sullivan Como é que está? Riff? Riff? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze? Incrível Os anos passaram Minha música, meu jogo é bogey Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais Agora são meus negócios Mas sim, é um meu trabalho Obrigado, cara Olha o que é meu jogo, mano Olha É bogey Hum Perguntei o que você acha da história 2, 0, 2, 0 2, 2, 0, 5 Deixa você perguntar o que você acha da história No bloco gelante Bom, claro Perguntei o que Mas qual seria o sentido Hoje em dia eu só procuro Coisa fina Ele fala que fala francês, não inglês Algum conselho sobre o que escolher hoje? É Como se eu fosse competir Você compreende inglês? Não Ou não? Não, mas ele tem na inglês Então provavelmente o cara Ele tem E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão Hum Bom, lembra onde estamos Aqui ninguém enriqueceu Jogando inglês É por isso que eu preciso de alguém Cuidando de mim Num lugar assim Ah, um pouquinho Little, little Pode falar também Ai, tchu Tchu, tchu, tchu Entendi É uma templa imbatível A seguir faremos lances no nosso próximo item Um crucifixo ornado de madeira da Trostex Hum Eu sei quando estou sobrando Então se divide Como você gosta de jogos? Como você acha isso aqui? Isso? Não, não É o que? O que é o isso? Não Do you? Hum Nadine, acho que o seu parceiro bebeu Bloodberry O que é o seu parceiro bebeu? Chute Eu vejo o seu filme É Mas se pensa O que é o seu parceiro bebeu? E eu vou dizer como é que vai sair daqui Na porra de um saco O que é o seu parceiro bebeu? Hum Eu sou o Chase Nets Nets game Você entende O que é o f***? Adorei ver vocês Eu estou até burbugando a história Nete Maid Droga, garoto Onde está você? Olha o cachorrinho Será que esse é o primeiro, então? Mole Eu sou Davy Eu consigo Não é a gente que vai desoperar de novo É Couch Eu que chamo Couch Couch What's your favorite game? Aí, deixa eu responder Ah, please Ah, deve ser tipo FIFA Deve ser Oh, não Eu não gosto de futebol Também Ah, ele já vai O ferro balançando Olha Ah, quer ver? Do you play Warzone? 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 Grabo É bom Meu Filho de galinha Vai Ai, ai Ai, ai eu não fui, tá? São os dois que morreram Dó 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 No trepo No trepo No trepo Ó, ficou sem cabeça Ah Ó Ó Ah, ele já jogou Warzone Você veio bugarela, né? Sim, Warzone É o meu favorito Hoje Eu amo Eu amo Warzone Facildes Tem dois lugares pra ir Subi pulando Só muito mais rápido Aqui é a parte que você não sabe nada Aqui você tá travado Vou te ensinar como é que anda no jogo aí Que você fala que não anda, ó Ah 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 Ah, é Eu vou te ensinar Mano, meu, o jogo tá ficando sem... Sem cabeça, sem cabeça Meu personal É Pântano É Eu não Mas Meu Deus Mas Ele é Ele é Ele é Ele é Mano, meu personagem é sem cabeça, mano Ele é Ele é um pro-player Que é ele Eu não Meu personagem tá sem cabeça É porque você tem que descer lá embaixo, né animal? Vai voltar a cabeça, ele tá sem cabeça porque eu tenho que descer Não Ele tá sem cabeça porque eu não 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 Cadê? Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ele falou que é muito pro-nair zone Falta Pega Pega seu celular e deixa eu fazer o meu celular Eu quero fazer o meu celular Meu celular Meu celular Meu celular É meu celular Tá a cabeça bugando, velho Ah, não Vamos lá Bom, onde é que eu acho a droga dos disjuntores? Ah... Ah... Droga ele falou que tá brincando ele é novo eu preciso de um minuto para chegar teu painel e eu tô te falando tem meia hora que tá sem cabeça nossa e agora ele deu o maior lance bem faz um lance eu não gosto com o negócio no ouvido ela coloca francês escreve na live animal é só o tradutor meu todos mortos você precisa ganhar mais tempo meu deus confia que se dane agora temos 100 mil euros graça temos algum outro lance agora eu não sei o que é o melhor que já começamos esse lance é eu tô tentando se você fala francês vai na live é fala que você vai digitar lá francês oi 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 do que é algo por aqui é a abola não cara eu tenho que ser louca olha o a para de abrir essa trem Sim cara, pelo amor de deus Não, eu não falo francês Você tem que entrar, você não está logado Sim O que acontece é? Ok pessoal, estou na chave, pronto? Como nunca, Victor? Só um segundo Poules, palles, palles Poules, palles Obrigada Nós temos 500.000 euros O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dore uma. Dore duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Ele é? Espany! Cuidão lá. Não abram para a rainha. Não abram para a rainha. Mano, minha cabeça eu fiquei invisível não. A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. Ei Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Hein? Eu aprendi a pesquisa? Eu aprendi a pesquisa! Hã? Vem pra fazer uma pesquisa! Tchau. Achei, mano! Você tava achando? Eu tô andando muito longe Fale Caralho Vamos ver se você vai responder Se ele responder, é porque ele entendeu Olha, vou tentar Eu sei Quilito não Quero saber o que é isso? Quilito não Quilito não Quilito não Quilito não Quilito não Qual é o seu nome? Quilito não Quilito não Quilito não Mano, Saís Ah E aí Eu tô pro Eu tô pro Eu tô pro I'm pro In Fran French? French, French, sei lá como ele fala o francês. Não, os carrão, filho. Ele tá zoando que é gol de futebol. Pelé ou Maradona? Você é sério? Você consegue? Ele é melhor que Maradona. Ai, meu Deus. Não, eu vou salvar esse jogo. Jogando sem cabeça. Ele falou que não tá trolando, não. Que é o nome dele mesmo. Nice. Nossa, ele tá lendo, já morreu. Eu queria contar. Ele vai entender, né? É muito grata. É hora de praticar inglês e conversar na live inglês com o cara. Só que ele é francesa, não é? Mas ele não entende inglês. Pois não. Que bom. Ó, você fala bem francês. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Georgina mal fala português. Português é ruim. Peraí, deixa eu falar pra ele. Eu sou da rosta. É ruim. Eu sou da rosta. Entendeu? Tá tudo certo. Você não vai falar pra mim. Vou ficar bem tranquilo. Eu sou da rosta. Hors. Hors. Mato. Cowboy. Fazenda? Como é que é a fazenda? Parlo. Parlo. Mas quer saber? Eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero. E vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem exagerado. Mas eu tô comprometido. Agora, se me dá licença. Tô fácil, ó. Ela. Eu não tô de brincadeira. Tem que falar em francês. Tem que falar em português, não. Moça. Sorte que eu sou um cavalheiro. Fala aí pra ele essa frase. Porque senão eu... Fala aí francês. Ele tem inglês. Tem não. Eu te falo de novo do inglês dele. Ah, tá bom. Mas fica sabendo. My English is true. Então mostra do que é capaz. Logo vai colocar isso aqui. O cara tá tomando um pau, ó. Um chutão na cara. Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabia que os artefatos aqui são roubados? Eles pertencem ao museu. Tô perdendo a paciência de mim. Nossa, tudo é o xíio demais, baby. Não tem como mais. Mas você coloca pro trem falar. Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí, né? Fala aí. Fala aí, né? Fala aí, né? Deixa eu ver. Nossa, nada. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Olha aí. Fala aí. Fala aí. Tem como colocar mais devagar, não? Tem não. Vai. Gedi. Que nevie. Fala aí, ó. Genique Nevie. Genique. Que javenie. Que lavele é. Ah, sei lá. Fala aí, ó. Deixa eu tentar. O meu pai vai entender. Pera aí, calma. Olá, compa. Fica bom. Tá bom, quer mais? Vai continuar pagando despertos. Vou falar só isso aqui, ó. Vou diminuir a cara. Ok, fala a verdade. Você não é uma quiroprática. Essa técnica aí não tá ajudando as minhas costas. Já vim. E o roxinho. É isso. Para. Tá no bolso de trás. Eu não vi o que aconteceu. Você não tá prestando nem atenção direito. Vou falar de novo. Já vim do roxinho. Roxinho. Beleza, tô no carro. Onde foi que vocês sonharam? Acabamos de conhecer a sua amiga, Nadine Gross. Ele falou assim, você falou de onde você é. Eita, onde você tá? Isso, foi. Sim. Procure esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo. Beleza. I'm from country. Cowboy. Horse. Mato. Arzá. Ó, cadê o... Ó, onde você anda que eu até apoiando agora? Fudê, ó. Fudê, ó. Tá, um pindolinho. Tá, um pindolinho. É que eu acho que é igual corda. Aí eu aperto pra trás e eu volto. Nossa, cai no chão, hein? Não, amor, mas é sério. Tem que ter doura desse menino pra fazer um lugar difícil. Tá, boa, mira. Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Dá, a gente se vê lá. Olha lá, ué. Eu me entendo. Oh, ué. Não, entra lá pra falar com ele. Mas tá, pera, pera. É, ia... Tem que entrar primeiro, pô. Aí deve falar francês. Ah, não vi, olha. Espera. Espera um minuto. Espera um minuto. Por favor. Meu Deus, vai, meu velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Francia é bom. Brasilia é... Eu... 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 Não, não. Liureira é isso. Eu... Eu vou morrer, vou morrer... Não. Não, não. O que é melhor? Melhor Fora Fora Boa noite Minha bala vai ser infinito, que é só atirar a cabeça O que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo? Eu não sei Eu estou esperando o celular Perdeu Como é que eu falo para ele que eu falei lá? It's safe Você sabe né, que eu não preciso escrever Olha como é que fala português em francês É igual na voz portugais 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 Ah Ah ok Onde está? Um Eu Onde está? Quermo 2 2 3 3 3 Eu morri e perdi a minha arma. Claudias? Não, você está abrindo Não, é só tiro na cabeça que mata O que é cinco vezes? Cinco vezes? Você já é louco? Você gosta de Tomb Raider? Quanto é bom que eu falo? Não sei o que tem aqui não Peraí, estou perdido Vai me confuso Vai me confuso Não Calma, pra onde que vai aqui agora? Quê? Pra onde que vai aqui agora? Pai, não está entendendo Peraí para comentar no seu chat Não está dando Que balu Hã? Baneceu a calda Não dá amor, por nada É Ok, ó Beleza Colei A mensagem Viê Aí eu vou apertar e enviar Não vai Actualiza Vem, entra no computador Vai ficar Tá danado de entrar a senhora que vai entrar Meu Deus, toda hora você perde essa porcaria de senhora Não, está notado aqui ó Eu também Notado aí Como é que não está entrando? Ah, não sei E eu arrumei Ah, não sei É só o C né Você é a zicada do mundo Não, é só o C Ah, deve ser Eu sei que vai treinar Não Tem uma forte Vamos sair do salão Enquanto o C Beleza, vamos lá Vamos lá Vitor! Agora deu! Vitor! Vitor! Ele falou que fizeram isso aqui 5 vezes! Vitor! 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 Ele falou que a minha vida é fossa, e ele falou assim, é, eu também. E o liar? Ele é liar, ele é liar. Amor. Oi. Dá uma rajada aqui. É que mira e vai estar atira. Só pra você sentir os deles. No ideal, tá? Até na esquerda. Não dá, é? Dá uma... E esse aqui, você viu? Tremendo? Aham. Bom demais, só. Não parece que você está atirando na arma. Acabou com a minha arma, valeu. Ah, não. Aham. O que é isso? Nice cooler, bom ventilador Eu não vou escorrer não, vai se esconder Você vai entender o que é cavarcar? É a insígnia do Avery O que é isso? Rodier, Mekon, Eris, um paradiso Hoje estarás comigo no paraíso É, o que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz Certo, mas... E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas 1659 É o ano que Avery nasceu 1699 A verdade Ela não gosta do Avery E o paraíso Então precisamos ir Até o Tumul de Avery Crazy Girl São Dimas Espera um pouco O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral Viram esses símbolos? Eles são encontrados em túmulos escoceses Certo? Eu não sei se foi o primeiro jogo que eu joguei Sabe? Por isso que a gente não sabe muito jogar Eu não consegui... Foi ele ou o Farquay? O que? Não, mas o Reif está olhando na área errada Só que o que acontece? Gente... Eu... O mundo de Red Dead é inteiro Ele é lento, ele é parado Mas ele também não tem problemas lembrando Tudo que aquele louco quer é que vocês vão parar E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele É, mas ele não tem isso aqui O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance Achei que o objetivo fosse salvar o Sam E é Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto... Olha, isso não é tão simples Contudo que vocês já passaram juntos Ela não entenderia isso Você está subestimando ela Eu não posso arriscar Nem tem ele estar certo As coisas mudaram O Reif pode estar envolvido e... E eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença Oi Oi, estou aí aqui Você falou que Red Dead é muito bom É, claro, não sei O melhor jogo Olha, eu... Não sei que não foi nada fácil Todos aqueles anos longe E sinto pelo que aconteceu com você Mas não é culpa dele Nunca disse que... A história é massa demais, né, velho? Puta merda Ele levou muito tempo para sair desse jogo É Eu entreguei ele a isso Ele que quis Ok? Ele foi feito para essa vida Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele Ah, obrigado, mano Obrigado, mano Obrigado, mano Boa noite, boa noite, boa dia Eu vou Certo Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós Bem Ouvi dizer que O clima na Escócia É muito bom nessa época do ano Ele não tá francês, não? Sim Agora eu falo pro meu irmão Gente, eu vim lá e ele é francês De um pão É O homem tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral Isso é bom Olha o cara que tem um cemitério todinho pra amostra Ele falou que sei, que é Ele falou que sei, que é Ok, garoto Boa caçada Última chance pra você vir junto Sim A menos que tenha uma escada rolante eu passo Muito, muito, muito Certo, nos vemos daqui a pouco Ei, Nate O que? Obrigado Ok, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano Tá vendo, irmão? Essa é o que eu acho que tem de jogo em inglês, achando É muita coisa que eu consigo ligar Olha o gráfico disso, velho Na época que Avery teria passado por aqui, um lugar já estava abandonado Acho que tem razão Não, ele tem marcar a vida só assim, né? Toda a dificuldade tem desafio Muito ali, faz isso Então, o que aconteceu com você, Luiz? Eu não consegui lidar com ele E acho que ele se cansou de mim É, eu ainda estava tentando lidar com a sua... Haha, o cara passou... Ele passou... Ele passou... Do lado da caminhonete Aí o cara olhou assim E ligou a caminhonete Que massa Ué Ó, o Dristichão Sim Tento não imaginar Não, cara, esse é o... Ele é cruel Ainda mais cruel Ainda mais cruel Que quando a gente se associou Mustang Hã? Mustang É carro? Isso é antigão, né? Mustang é antigo Mas não tem no Brasil, né? Não, mas até esse é antiguão Hum Tá doido? Eu com um carro desse aqui Não, tá carterismo, né? Cê tá doido? Barbe de des Vai brincar de descer e lá Ehehe O que que é isso aqui? Quando a gente vai na sua casa, a gente vai montar um lugar só de... igual o pedroelho lá, de carrinho pra nós. Eles não estavam só ao redor da catedrão? Eu sou comprovado. Só que eu tô falando de tempo. Você tem sorte. Ok, beleza. É, prazer em conhecer você também, Shoreline. Parece que estavam nos esperando. E que estavam procurando longe da catedral. Significa que temos que chegar no cemitério pra já. Exato. Que lugar é esse? Os monges tinham vários alojamentos. O principal ficava do lado do cemitério, é claro. Ha! Localização é tudo mesmo. Mais equipamento da Shoreline. Pelo menos não tem gente da Shoreline. Quanto você quer apostar? É, dinamite. É, toma cuidado com saída. E aí, consegui abrir a porta. Isso fez muito barulho. Tomara que não tenha ouvido. Bom, com sorte, vai se confundir com as outras explosões. Olha, tem um caminho passando pelo telhado. É, mas é alto demais pra um impulso. Bom, vamos achar alguma coisa pra escalar? Sim. É, podemos usar isso pra escalar pra fora do prédio. E aí, como é que eu vou tirar isso aqui daqui? Ah, já sei. Ah, já sei. E aí, cresceu. O quê? Acho que cresceu. Nossa. Tá dando muito cresceu? Não. Deu sim? Não, vou ver só. Não, vou ver só. Não, vou ver só. Ela não falava não, né? Só vou falar na noite. Robiana, nem dá com te falar, não. Hã? Robiana, nem dá com te falar. Eu? Ela? Você, eu sei que não dá. Dá, não, a palavra? Seu cú, tchau. Não, é palavrão. Seu cú, tchau. Ah, eu, analfabeto. Fala, pô. Nossa, véi. Nossa, que cara chato. Mas eu amo. Não. Fala. 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 ação é tudo mesmo mais equipamento da shoreline mas não tem gente da shoreline quanto você quer apostar é dinamite é tomo cuidado com isso aí tá eu consegui abrir a porta isso fez muito barulho tomara que não tenha ouvido bom com sorte vai se confundir com as outras explosões e aí e olha tem um caminho passando pelo telhado sim nossa eu joguei tudo oi 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 Dark Acho que foram aqueles caras que na linha falaram Mas eu vou pôr as ordens com essa Atirar pra lá Assim! Eles estão aqui! Ah, merda! Pega ele! Pega ele, ó! Nossa, que boa é essa! Vou pegar ele! Encontrei eles! Pega ele! Olha! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Aí, eu não vou pegar nada! Achei meus alvos! Deixas, cai fora daí! Vou pegar a voz! Eles correram por ali! Achei! Pua mesmo! Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos! Puxa, você vai lá, vamos, que é isso? Vamos! Vai faltar algo bom para comer! Vai faltar algo bom para comer! Ah... Vamos! Vamos! E aqui estamos! Aqui estamos! Jesus! Olha esse lugar! Bem-vindo ao dormitório de São Dimas. Suposta última morada de um certo Henry Avery. Vamos achar esse túnel. Ei, Nathan! Dá uma olhada! Esse aqui tem um par de espadas. Igual ao pergaminho da cruz. Deixa eu ver. Mas as datas estão erradas. Bom... Um a menos e... Falta um monte ainda. Não! 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 Sem as espadas cruzadas. Não é o cara. Sem caveira e ossos cruzados. Linda a cruz céltica. Mas não é o túmulo certo. Não. Os espados são... Não! E eu amo também. Senna! Não vem aqui! O que achou? Direita! Benjamin Bridgman! É o codinome do Avery. Tem alguma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pedra. É, estranho é que esse não é o Silvio Avery. Não mesmo. A caveira devia estar... De lado. O que é isso? Meu Deus. Estou preparado. Faz tempo que eu estou pronto. Ah, olha isso. Camila, por cima. Vamos! Ah, foda-se. Vamos ver o que tem aqui. É uma cripta. Uma cripta. Escondida atrás de uma porta. Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Para esconder o tesouro. Bom, vamos torcer. Oh, a turma toda está aqui. Isso é uma porta. Parece uma porta. Mas não vejo um jeito de abrir. O que são os símbolos de estrela? Dimas à esquerda. Ladrão penitente. Gestas à direita. Ladrão otário. O Iver gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Iver se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Quase lá. Alguma luminária. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Obrigado pelo sermão. Ah. Olha isso. A luz está vindo do outro lado da parede. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos direcionar a luz. Estou adorando. Lá vamos nós. Parece que é assim. Nossa. Liga o ponto. Acho que esse está certo. Eita. Aí está aí. Conseguiu? Parece uma constelação. Sim. É Libra. A balança da justiça. Uma escolha interessante para um bando de piratas. Ok. Vamos tentar. Abre-te, César. Tesouro já. A vista é legal. Mas não tem tesouro. Não, mas... Olha, está vindo essas cruzes. Ah, sim. Espera aí. É uma... Uma caverna. Aí embaixo? É, acho que o Avery está tentando indicar o caminho. Ah, mas tem um problema. Voltar por aquele caminho significa voltar para perto da catedral. E agora de volta até o Wraith? Ah, droga. Bom, não vamos deixar ele esperando. Vamos deixar ele esperando. Ah, droga. 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 O que é isso? 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 Acaba com ele! Pode começar aqui! Não vai ganhar nada! Ah, ótimo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, merda! 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 Caralho, mano! Não! Não, 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 não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É fácil Acho que ia dar a porta então É, ia dar a porta normal Eu já fui fazendo direto Sem nem testar nada Tchau Conseguiu? Tomara que seja o fim desses idiotas. Cuidado, isso pode estar instável depois da explosão. Quem faz a escalação com o Dinarnete? Mercenários. Achei que o Rafe saberia que não é assim. Ei, Senna, me ajuda com isso. Oh, e se for a única coisa a manter no túnel de pé? Então eu peço desculpa. Certo. Tá vendo? Tranquilo. É, dessa vez. Isso parece firme pra você? Firme o bastante. Ei, cuidado extra com isso. Olha ali embaixo. Merda. Lembra do cuidado extra? Valeu. Tô bom. Ok. Ok, tá tranquilo. Beleza. Garota, a tempestade está piorando. Como é que tá? Estamos prestes a entrar na caverna. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Vou deixar a luz acesa pra você. Certo. Já te ligo. Conseguimos. Um desvio e tanto. Vamos ver o que o Avery deixou pra gente. Vamos ver o que o Avery deixou pra gente. Por favor. O parque está chorando, está bem do lado dessa caverna. É, mas acho que somos os primeiros aqui. Vem cá. Olha isso aqui. Amor! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tem uma alavanca ou algo assim. Bom. Vamos. Puxa aí. O quê? Pode ser uma armadilha. Mas você já está nela. O que pode acontecer de ruim? Eu perder a minha mão. É só botar um gancho. Puxa aí. Um gancho. Tá, vamos lá. Sério? Olá, olá. Que decoração interessante. Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda. Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda. Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta. Isso. Isso não é do Avery. Como assim? Olha. É do pirata de Rhode Island? Thomas Tew. É, mas não pode ser ele. Quer dizer, o seno dele mais. Tew morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery. É, isso é o que as histórias contam. Se é mesmo a marca do Tew, significa que ele está envolvido nisso de algum jeito. É uma boa pergunta. O que você acha que esses caras são? Os que são falsos, eu imagino. Acho que o Avery ou o Thomas Tew estão querendo nos assustar. Ainda bem que somos caçadores calejados. Ainda bem. Vai quebrar essa ponte, filho. A ponte parece. Não, quebrou. Essas pontes claramente não estão duas. Claro que estão. Vamos pirar? Nada mal. Bom, não vamos mais voltar pra ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço Isso é... Tá, só vou tirar Essa mão Nossa, meu Deus Será um desesperado De início E deste Mas o cara Foi reprovado Não vamos fazer melhor Tem alguma coisa lá no fundo Não é um balde? Ok E agora? Tá onde cheio Tá bom, passei pra mim Vou colocar de volta naquela coisa de roda Vamos ver o que essas rodas fazem Certo, acho que já entendi o caminho Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando pra Jesus Nosso bom ladrão Dimas E o ladrão babaca é Gestas Bom, acho que a cruz branca é o Dimas Então a preta é o Gestas Prontinho E aí, Sam O Dimas estava à esquerda de Jesus? Estão olhando pra eles pela frente ou pelas costas? Pela frente Então é Ele estava à esquerda Ok Foi isso que eu entendi E aí Obrigado. 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 Lá em cima, bem no topo? Obrigado. 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 Não foi um teste difícil Talvez não seja só esse Certo Eu acho que temos que subir até aquela ponte Ei, vem aqui, eu te dou um impulso Tô indo Ok, tem uma coisa pra você aqui Usa isso pra alcançar aquela coisa ali na parede Tá mal boa Vem comigo Eles não estão querendo facilitar, né? Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas Acho que nos atrasamos uns 200 anos Vamos ver o que tem aqui Que lindo Uh, uh, uh É, eu vou cuidar pra... Sério? Tem uma luz vindo por aqui Cataculas Isso faz sentido Estamos embaixo da catedral É, eu vou cuidar pra... É, eu vou cuidar pra... É, eu vou cuidar pra... Alguma coisa de bom nos dormitórios? Me avisem de tudo Me avisem de tudo Sim, senhora Numa loja de porcelã Mas avançaram mais em dois dias do que nós em meses Ah, avançaram Não posso analisar entulho Ok Obrigado Vou falar pra eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas Ou podia falar pra ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas Não podemos perder mais tempo Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você Já tentamos do seu jeito Que nada Você quer destruir esse lugar desde que chegamos Não Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão O leilão que eu não tava com os meus homens pra cuidar dos imprevistos O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz Mas vim desde a seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência Não achei que ele ia aparecer Ou você queria chamar a atenção dele? O quê? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele? Talvez precise Mas eu cansei de tentar do jeito lindo Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar E se não estiver Talvez seja a hora de mudar de rumo Ei Não é pessoal É claro Aviso se aparecer alguma coisa Vamos antes que eles explodam o tesouro Ou que comecem a se beijar Peraí Acho que ela tinha razão Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui Fiz o Das Cruz lá agora Não, não diga pra mim O que é que eu tentei isso? Eu sei que você tem um trampolim Deixei no meu quintal Ah, droga Ei, você Você tem um trampolim? Sem ideia Eu sei que você tem um trampolim Eu sei que você tem um trampolim Eu sei que você tem um trampolim Então, voltamos para o bebê. Vem. Se segura. Baixa. Ai. A caixa é subindo. Não pode me descer, meu senhor. Nossa. Com certeza estamos chegando perto da catedral. Volta, cabrodel. Eu vou te contar. Isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos para construir. A ponte já era. Temos que achar outro caminho. É tudo ou nada. Para falando que eu estou indignado. Eu estou fazendo a acelera. Você precisa de acelera. Você está só um triste. Ela não está boa. Vai ser ninja, mano. Quem precisa de pontes? Você não viu o que eu fiz não, né? Você não viu o que eu fiz não, né? Vamos dar pra curar aqui. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Ah, olha isso. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou subindo assim. Acho que agora o teste é... Ah, com um diabo vamos chegar do arcoado. Ah, apertei o botão errado. Nathan! Ah, apertei o botão errado. Toma! Toma o que é, filho? Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Se você gastou 500 horas, eu ia gastar duas só. Nathan, olha a sua volta. Quem é do lado, não sei. Isso deve ter sido outro teste. Isso deve ter sido outro teste, mas o santo acabou subindo. A senhora ainda. Acho que agora o teste é... Com um diabo vamos chegar do outro lado. Uh! Vale tentar. Bem, vamos nessa. Vamos lá. Consegui. Beleza. Ah, agora, mas eu aqui. Bem, deixa eu dar uma olhada. Ok, ok, eu vou ficar por aqui. Dá uma olhada nessa máquina. Isso é preciso pra gente apreciar mesmo a condição dele. Convencido. É, me dá um segundo. Ok, achei algo pra fazer peso na gangorra. Pesa mais do que eu. É... Gravidade zero legal. Se caçar tesouros não der certo, a gente sempre pode entrar pro circo. É, não, se tiver palhaços. Uau, ainda não superou essa? Claro que não. Hum... 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 O que é que dá aí, tá? Sério? Com alegria dela vai descer. Uau! O que tem que fazer essa pergunta? Eu tô pensando que você fica tirando pra ganhar a cola do lado. Porra! São os porcos! Porra! 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 O que você faz nessa caverna? Certo. É outro teste. Ganância. É... ou falta de... Olha o que vem! Ok, então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância? Entendi. Que não seja armadilha. Nossa. Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha, essa estrela aqui... É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Ele tá zoando a gente. Era pra estar aqui. Mas então, cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei, ótimo. Mas depois... Polo Norte? O Espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O Paraíso os aguarda. Ele... Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery... Tava recrutando. Recrutando pra quê? Ah, droga. Vocês fazem muito barulho, Simone. Mas... Armas no chão. Vocês vão dar, né? Eu tenho que colocar o negócio. Ainda tô te levando da última vez. Me jogar pela janela? Não bastou? Riff? Riff, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Bahia do Rei. Sim, mas... Onde é na Bahia do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não ponha a mão! Animal! Atira neles! Ainda! Tira lá dentro! Por favor! Tira lá dentro! Tira! Tira lá dentro! Tira lá dentro! Tira lá dentro! Tira lá dentro de tudo? É a minha chance! Vamos, vamos! Gostou dessa? E fica aí! Temos que subir para sair! Vamos nós! Não! Não! Ué! Vamos, tá pronto! Temos que subir para sair! Vamos! Ei, Sam! Tenta correr! Pega ele! Cara, a gente jogou pedra na gruta, não foi? É, a gente jogou pedra, tiro e tacou fogo nela! Vamos! Cadê tu? Zé! Olha ele... Tá am crops... Eu! O que é amor? O que é amor? Pelo menos dois matas eu não tiro Mas que droga, Nate, dá pra ouvir os focos daqui? O que tá acontecendo? Longa história, pra te acurda, hein? Tira a gente daqui É, eu imaginei, aguenta firme, chego aí assim que der Tem, mas a série que é de faroeste, além de ser caldo, tem moto, tem tiro, tem helicóptero Quer ver não? Parece que é o preço O que é o preço? Nossa, cara, parece que é o mercado Deixa o outro aqui Onde que eu tenho que ir agora, mano? Tá salvando aqui Vai continuar, galera Isso aí, valeu Tchau